E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise Sim, o update 3.0 chegou e teremos agora o final definitivo dessa história, é isso mesmo Vamos lá então, acabei de abrir o jogo, quando a gente abre o jogo já começa aqui ó, desse ponto da história A gente já conversando com o Fungem e com o gordinho que eu esqueci o nome Leps finalmente descobrimos onde Bush e Náua estão escondidos Sim, Oparja se reuniu no Palácio Coralino Filhos, inundem essa terra, foram as palavras que Rinoa e Minuto recitaram enquanto ressoavam Podemos supor que eles predisseram o nascimento de muitas mais serpentes de vento e trovão, se falharmos Se isso acontecer, toda a terra cairá no frenese, e aí todos nós estaremos num mato sem canino É por isso que você tem de ir logo, se você não impedir isso a tempo, Kamura e todos os outros estarão condenados Agora é o momento em que seu espírito ardente se faz mais necessário para liderar a caçada, mais do que nunca Missão de área de encontro, uma nova missão de 7 estrelas adicionada Frenese, uma nova missão de rank elevado foi adicionada Bom, meus amigos, então, vamos lá dar uma olhadinha O que temos aqui Leps finalmente chegou Quantas missões eu já passei em um bocado, sem dúvida Eu posso ter ficado um pouco preocupada no começo, mas a cada missão você provou cada vez mais sua capacidade Toda aldeia acredita em você, é por isso que não estou preocupada Com você aqui, porque eu estaria Você vai voltar com a moral lá no alto, como sempre, eu sei que vai Boa sorte Missão urgente A matriarca Matt e Bush e Nawa Bom, vamos lá, né, pessoal Seguinte, meus amigos A nossa build Vai ser a mesma Que eu postei recentemente no canal A Glaive 2.0 Ativar de Glaive e aproveitar a mobilidade da arma Só que eu estou usando um talismã com dois slots nível 2 e um slot nível 1 A ideia aqui vai ser colocar resistência a raio nível 3, anti-evento também Tem o Ibushi e tem a Nawa, né Reforço de ataque nível 7 Está no máximo, reforço crítico e exploração de fraqueza também O olho crítico nível 2 já permite 50% de afinidade com a arma do Nagakuga Com a exploração de fraqueza já dá 100% de afinidade e dois níveis de Tokimestre, basicamente É isso, Nawa tem o poder de raio, né, e Bush tem o poder do vento Vamos comer aqui Dango de reforço que aumenta nosso ataque Dango de raio que aumenta nossa defesa de raio Medicinal para aumentar a nossa recuperação com os itens Nossa defesa de raio com 3 níveis de raio E o buff da comida vai para 29 Basicamente Então, é isso Levando poção, mega poção, mel Poção máxima, poção ancestral e bora Batalha no mesmo lugar Que a da Nawa, né Mesmo acampamento Serpente do vento e Bush Então, a gente começa aqui do Bush Me dá um buffzinho amarelo e Bush Agora sim, bora pro Fati Deu um dano em um bravo ali, hein Estocada da Glaive dando Um dano muito bom 460 na cara dele Aqui, vai pro Fati Aqui, vai pro Fati Aqui, vai pro Fati Vento pra todo lado Vento pra todo lado Vento pra todo lado Esperar um pouquinho aqui né, cadê um cabine set adicional hein Tchau Meio roubado, né? Ele se movimenta, eu paro no ataque. Você é o meu melhor, irmão. Ele se movimenta, eu paro no ataque. Caiu de novo, caracas. Estunou, né? Eita, véi! Estunou ali, vocês viram? Apareceu um raiozinho na cabeça, parece? Glavisona fez um estrago! Agora... O bicho vai pegar, mano! Que isso aí, mano? Pobre Ibushi, velho! Morreu ali, ó! Serpente do vento Ibushi morto! Agora é Nawa 2.0! O Pada com o poder do Ibushi! Vamos pegar um ataquezinho aqui, né? Vamos com tudo pra cima dela, né? A Ouro Uruga! Tesouro Lama! Neve Souro! Tem um Tio Fogo também! Pegar um reforço de cada inseto aqui... Tem um... Tem um Tioierung! Tem que dar o vermelho, não! Isso! Levanta! ai mano do céu, estou estunado levanta, levanta, levanta balei o dog o gato, sei lá quem foi sai, sai vamos pegar um um dos insetos ali bora glaive, bora glaive bora glaive bora glaive para ontem 400 e tanto mesmo sem buff bora 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 acabou ai meu coração olha o tanto de dano que tirou o vento está me puxando galera o que é isso aqui esse bichinho o lamp inseto mano fui voltar eita fui voltar minha fiação nossa senhora usou a supernova dela vai na cabeça não deu sai sai da linha e força de cabine certo vai vai preciso do buff vermelho agora ai peguei eita oh tchau que por isso agora eu vou ver se a gente consegue focar mais na cabeça dela sai sai 150 ali tá estonado impressão né hum quentão hein caiu mano sai de perto caos 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 cadê tu vai 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 rápido! Essa é a minha chance! Nossa, mano! Quebrou! Acho que não sei se foi o braço dela! Quebrou! Cai, cai, cai! Pode ser então ali! Que magna mal, mano! Turf War Zone aqui? Sabe o que isso me lembra, velho? Shara Ischivalda! Nerd gigante! Entrando no meio da batalha! Agora sim eu vi valor, velho! Medna mal! Mostre sua força, mano! Nunca duvidei do seu poder! Destruir dois de Alder Dragons! Mudou até o tema da batalha, né? Para... Nossa Senhora, velho! Roof of Hero! Mudou! Vem aqueles treco chato lá, hein? O vento tá me puxando aqui! Hum... Hum... Me lasquei! Não morri! Vou botar a afiação aqui! Pegar uns buffs e partir para o fight, né? Me dá o seu buff vermelho, vai! E aí... Não mais, Mr. Nice Guy! Ai! Tomei uma daquelas rabadas... Si-nistras dela! Vamos pegar um... De força aqui de cada inseto... É... Maior amigo! Tenho mais uma mega poção só! Tem que morrer! Tem que morrer! Mais quatro! Telefone tocando! Vai piorar ainda mais a nossa situação! Valeu gato! Acho que o gato voltou à minha vida ali! ferro galera será que eu tenho uma max potion eu acho que não, besouro lama vamos tentar jogar pra ver se ajuda é lá pra tudo aqui agora ela não para aqui mano, a bicha não para quieta meu irmão, que ataque sinistro é esse olha isso fatales feelings vai, 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 tá quentão aí 400 ela não para aqui esse aqui é um nebisouro? ah, queria um de eletricidade eita, foi tenso, velho a bicha agora tá full mega power a pelona, velho ah, acho que dá pra comer, né? a bicha aí está full mega apelona o reforço de cabinseta essencial que apelação, velho me dá um buff da sua pata, velho ela não está ficando quieta que isso, irmão olha isso, irmão que apelação, morre, morre, morre 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 600 e ela não morreu, velho melhor voltar a minha vida ela não está tão fraca assim ainda não está sim, está com a caninha azul agora ah, deve ser o último ult dela vamos ficar no cantinho aqui, quietinho, velho quietinho, quietinho, quietinho quietinho bora, bora, bora pro ataque sai sai o que é isso? o que é isso? o que é isso? Quando ela ama. Mano. Agora é GG, velho. Tô com os buffs. Se eu me matar agora, eu mudo meu nome, mano. Que isso, que é pela ação, maluco. Praticamente não deixa a gente atacar, cara. Impressionante, mano. Olha lá. Olha aí. Olha esse golpe. Que isso, cara? Que isso? Caraca, velho. Beleza, velho. Beleza. Caiu bem agora? Acho que daqui você não sai, não. Beleza. Acho que o meu dog matou ela, velho. Acho que o meu dog matou ela. Valeu, velho. Valeu, dog. Valeu, dog. Ela tava um tris já, velho. Full apelona. Lembra o fatalismo, velho. No final da luta, credo. É o fim da procriação da Naur, velho. É o fim da procriação da Naur. Se esse é o filha nascido dessa barriga aí, eu não sei. Sei que você tá morto. O rabo tá aqui. O rabo tá aqui. O rabo tá aqui. Que massa. Só os cacos depois dessa batalha. Escrevi mais uma linha com seu nome na história. Eu te ensinei tudo. Estou orgulhoso de você, crack. O mal foi vencido. O frame finalmente está chegando ao fim. Graças a você, toda a aldeia Camura está livre da calamidade. Obrigada. A guild está extremamente satisfeita com sua performance. Esperamos que você continue trabalhando firme. Oh, ela já está preocupada com você. Ela não tem nada com você. Desde que você não foi vencido. Mas agora que você está em casa, está seguro. Certo? Oh, desculpe. Minoto precisa comer. Minuto precisa comer. Então vamos. Deu uma pulga atrás da orelha. Quanto os fogos da forja reluzem. E o céu é preenchido pelas luzes do sol. A aldeia se vê livre do seu antigo conflito, tornando-se a uma vida pacata. A aldeia Camura, refúgio dos heróis. Se você estiver nas redondezas para uma caçada, sinta-se à vontade para aparecer quando quiser. Esta aldeia é calorosa, como a luz do dia. Estão sempre de braços abertos para todos. É uma nova melhoria para o conjunto de armadura Ibushi. Uma nova melhoria para o conjunto de armadura Nawa. Ops, a melhoria adicionará novas habilidades. Conversar aqui com o véio. Leps, você se empanturrou no banquete. Exagerei um pouco também. Por que não? Suas ações nos deixaram a um passo de acabar com o Frenys. A um passo? Você se tornou um caçador tão incrível. Você me lembra muito... Você se lembra muito de mim quando eu era um girino. Agora você só precisa resolver os detalhes. Maestria exige diligência. Bem que você está esperando. Aqueles monstros não vão se caçar sozinhos. O que você gostaria de fazer? Leps, graças ao esforço dos monstros próximos, parece que está finalmente se acalmando. Suponho que poderíamos te chamar de salvador de Kamura. Se chamássemos, seria bem salvador da sua parte esquecer o meu estômago vocal de outro dia. Não posso esperar para ver onde suas caçadas vão te levar dessa vez. O que você gostaria de fazer? O desafio... Utsushi parte 4 e parte 5. Terrible Ratalos Alpha. Acho que é isso, né? Essas aqui já tinham. Basicamente é isso. Ainda não abriu, né? O Vowstrakx. Até a próxima hora. Mas, estimado salvador de Kamura, derrube aquele comenta do céu. Agora sim, mano. Esse é um pouco incomum. Ele emite uma luz sinistra e sedutora. Esse brilho vermelho e sinistro ganha um epiteto adicional, o Lumen Rubrum. Mesmo assim, por mais perigoso que seja, eu sei que podemos contar com você para abatê-lo. De mim, da minha irmã e de todos os outros. Chama essa ideia de lá que você tem muita sorte. Missão urgente. Hum... Agora sim, apareceu. Bom, meus amigos, então, assim a gente encerra, em teoria, em teoria, mais uma vez, a gente encerra o nosso detonado, né? Aquela ressoar da barriga dela ali foi estranho. Eu ainda acho estranho. Estou achando que pode ter um outro final ainda, né? Desconfio. Mas eu espero que vocês tenham curtido aí essa jornada do detonado, curtido o vídeo, deixa um likezinho, comentário, para você estar ajudando na distribuição desse vídeo. E se você é novo, fica um convite para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. Sininho aí do YouTube. Lembrando que as nossas lives rolam lá na plataforma Twitch. Só seguir lá, LapsTV. Então é isso, amigos. Até o próximo vídeo. Agora os próximos vídeos aí, os monstros Alpha, o próprio Valsetrax, eu vou considerar como monstros extras ao nosso detonado. Fechou? É nóis, galera. Fui!